MÚSICA Provai e vede a história de hoje Pioneiros do Senhor MÚSICA Sou Luiz Gonzales e vivo na cidade de Quines, na província de San Luis, Argentina, há 19 anos. Sou muito feliz aqui na minha casa. Eu gosto muito de cuidar da minha parreira, sempre tento podá-la e não há tempo para todas as coisas. Também cuido do meu jardim e eu gosto muito de ver as rosas, as plantinhas que minha esposa coloca e também dos meus animais domésticos, dos quais eu gosto muito. Ela é a minha esposa, Nelly, e viemos de Mendonça há 19 anos aqui para Quines, província de San Luis. E quando chegamos nesse lugar, não havia nenhum adventista. Portanto, somos pioneiros por aqui. A minha cidade é um lugar muito tranquilo. Aqui há uns 15 mil habitantes, aproximadamente, e a agricultura é a base da economia local. Esta é minha profissão, trabalho com funilaria e pintura. É isso que me permite subsistir junto com minha esposa. Paralelo a isso, três anos atrás, eu tive uma nova experiência com Deus que quero contar a vocês. Quando chegamos nesse lugar e fomos à rádio para fazer um anúncio, para convocar todos os adventistas que houvessem aqui. Mas, para nossa surpresa, o que realmente não esperávamos, não havia nenhum adventista. Esse dia foi muito doloroso para nós, ao ponto de algumas pessoas orarem e genjuarem para que nós voltássemos a Mendonça. Pela graça de Deus, perseveramos e, com o tempo, os frutos vieram. E, como igreja, decidimos ser fiéis, desde o princípio, nos pactos, ofertas e dízimos. Além de consertar e pintar os veículos dos meus clientes, comecei a comprar carros antigos, para restaurá-los e depois vendê-los. Do lucro das vendas, decidimos destinar uma boa parte para o nosso desafio de evangelismo do nosso campo. E Deus tem nos abençoado. Já vendemos cinco carros. Esse templo é o resultado da fidelidade dos irmãos, através dos pactos e ofertas que os irmãos têm feito com muito sacrifício e amor. E todos os sábados nos reunimos aqui para louvar a Deus. Hoje a igreja está vazia, porque não é dia de reunião, mas, graças a Deus, a cada sábado juntamos 50 irmãos louvando a Deus, com toda a nossa mente e coração. E essa também é outra bênção. O rádio que adquirimos, através dos pactos e das ofertas que os irmãos também têm feito com muito amor. Ele permite que a população nos escute e também a proclamação a outros povoados vizinhos. Uma bênção de Deus. Aqui é o terreno da igreja, onde temos a antena de transmissão, que é uma bênção de Deus. Mas nem tudo termina aqui. Na realidade, tem muito mais tecnologia. Temos a antena via satélite, que nos permite captar o sinal da novo tempo, onde os irmãos podem se fortalecer através da grande esperança. Durante todo esse tempo, nunca deixamos de buscar a Deus cada dia. Todas as manhãs eu leio a Bíblia e, para poder meditar melhor em seu conteúdo, eu a estou escrevendo com as minhas próprias mãos. Quando viemos a esse lugar, Deus colocou em minha esposa e em mim o desejo de servir. Na realidade, toda a vida tem sido para nós uma vida de serviço. Mas Deus tem nos abençoado grandemente. Quando chegamos a esse lugar, viemos em uma caminhonete, trazendo tudo o que realmente tínhamos. Hoje, se tivéssemos que retornar, precisaríamos de dois caminhões. Que maravilhoso nosso Deus tem sido conosco. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.